A vingança do villager que aprendeu a usar um machado no Minecraft Deixei meus amigos carecas e eles buscaram vingança E Among Us no Minecraft, será que o meu desenho ficou legal? Fala galera, aqui é Latos e eu tenho sorte de não ter cabelo no Minecraft Porque hoje eu vou colocar minha tesoura em ação Eu tenho essa tesoura mágica que permite eu deixar qualquer pessoa careca, qualquer pessoa mesmo E se eu encontrar alguém, essa pessoa vai sofrer, a gente vai deixar ela sem cabelo Hoje eu quero testar os vídeos mais virais de Minecraft Mas antes de começar a ver esses vídeos, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal E ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo novo E comenta aí embaixo qual youtuber vocês querem que eu traga aqui e deixa ele careca Quero só ver quem vocês vão comentar Primeiro vídeo é a hora da vingança E aí, ele tem um villager correndo atrás de um villager O villager tem um machado na mão, como assim? O villager ficou maluco? Pra fazer isso, eu vou precisar de uma cerca Deixa eu também já pegar um portão E aí eu vou fazer dois lados divididos com o portão no meio Então eu vou deixar sete blocos no meio Aí eu puxo a cerca pra cá, pra esse lado E também pro outro lado E aí isso vai funcionar assim De um lado eu vou ter o villager De outro lado o pillager Vejam aí como ficou A gente tem um aldeão aqui desse lado E o aldeão já tá brabo Olha, ele tá com o machado na mão Calma, aldeão, calma Eu já vou te deixar realizar o teu desejo de atacar aquele pillager Ai, o pillager se feou Olha, ele tá desarmado Ele não tem nem a besta dele Galera, isso aqui vai ser muito bom Eu vou até colocar mais uns pillagers aqui Porque eles vão sofrer na mão do nosso aldeão O aldeão quer vingança E eu vou abrir esse portão Em três, dois... Não, calma aí Calma aí que os pillagers ainda podem se defender Só usando as mãos deles Lembrando que os pillagers são bem fortes também E aí, quem vocês acham que vai vencer essa batalha? Vocês acham que vai vencer o aldeão revoltado ou os pillagers? Diga aí nos comentários em quem vocês apostam Ó, eu vou contar pra vocês Eu tô apostando no aldeão revoltado Porque, sério, esse aldeão revoltado parece estar muito poderoso Eu acho que até eu ele vai atacar Ai, sai, sai, não me ataca Ele tá muito bravo Ele ganhou o machado na mão E agora ele tá maluco Tá bom, aldeão Eu vou te soltar Eu vou soltar essa fera Abre o portão Lá vai ele Olha só Os pillagers não tão nem tentando se defender Ah, eu vou quebrar essas cercas pra ficar mais legal Vai, pega eles Derrotou o primeiro Aí, agora Vai, vai, corre Corre mais rápido, aldeão Corre mais rápido Eu acredito em ti Pega ele, pega ele Eu te ajudo Eu te ajudo Vai, vai, vai Pega, pega esses caras Ai, ai Ai, eu ajudei ele Só que eu quebrei a cerca Deixa eu consertar a cerca Não, não Fica parado aí Volta pra lá Volta pra lá Aí Ai, aldeão Boa, aldeão Boa Derrotou mais um E agora só falta aquele Fica parado aí Fica parado Ele vai te pegar Aê Vencedor é o aldeão Revoltado Boa, aldeão Só que agora Ele queria me bater Então eu acho que eu vou ter que fazer uma batalha Atos versus aldeão Quem vencerá Vou pegar uma espada aqui E tentar vencer esse aldeão Mudei pro modo sobrevivência E lá vou eu ao ataque Machado versus espada de netherite Ganhei Eu sou mais poderoso que o aldeão revoltado Esse truque com pistões vai deixar você maluco E aí ele tem aqueles pistões amaldiçoados que fazem curva Olha ali Ele fez tipo uma cobrinha com os pistões E levou a TNT até um lugar mais alto Onde provavelmente vai ativar com redstone Galera, isso é genial Vamos tentar fazer isso também Vamos tentar fazer o que ele tinha no vídeo Eu tenho aqui já o pistão que faz curva Ele funciona assim Eu coloco a primeira parte Aí depois eu vou colocando os blocos de pistão Na direção que eu quero No caso eu quero um bloco pra cima Depois um pra frente Depois um pra cima Pra ficar assim Tipo uma cobrinha Vamos ver até onde ele vai Eu vou no máximo que dá Que era aqui Beleza Vamos pro próximo que é o de cima E fazer o mesmo desenho O desenho da cobrinha Só eu tenho que ver como é que isso vai funcionar Quando chegar lá em cima Vamos ligar primeiro esse E aí eu acho que chegando aqui Ele já vai tá no final Ai eu não consigo Não consigo Pera aí Talvez eu tenha que colocar pra cá Ai não Não, não, não Desliga esse aqui Desliga esse que tá dando tudo errado Esse vem primeiro pra frente Ih Quebrou Quebrou o pistão Não Não quebrou o pistão Ai Ai Agora deu certo Liga esse Liga esse E não é do jeito que eu quero Não, então a gente vai quebrar e fazer tudo de novo Esse pistão vai vir aqui pra frente E vocês tão vendo que tem tipo uns blocos invisíveis aqui Esses blocos invisíveis são desse primeiro pistão Por isso que eu tava meio bugado Mas eu acho que agora vai dar certo Esse vai vir até aqui em cima Aê Liga o primeiro Liga o segundo Como é que já ficou E agora vamos colocar o terceiro Aí sim a coisa vai ficar doida Vamos até lá em cima Só que eu queria que o terceiro ficasse no mesmo nível Na mesma altura do segundo Deixa eu ver o que aconteceu agora É, deu isso aí Tá mais ou menos certo Mas tá um pouco errado Mas eu acho que vocês entenderam Talvez se eu quebrar esse terceiro E tentar fazer de novo Ó, vamos fazer ele vir até um bloco Acima do primeiro E aí eu vou confirmar E agora sim eu vou ligar os três Ó, agora a coisa faz mais sentido E aí vamos colocar um bloco de redstone aqui em cima Assim? Não, talvez ele tinha que ficar aqui Tá, e se eu quebrar esse bloco invisível E colocar o bloco de redstone aqui Ou talvez colocar o bloco de redstone aqui embaixo E quebrar esses de cima Aí eu só vou quebrar essas três redstones E vamos colocar algumas TNTs pra explodirem tudo Ah, o que será que vai acontecer quando eu ligar os três pistões ao mesmo tempo? Eu acho que eu posso até fazer um sisteminha de redstone Que vai deixar tudo melhor É só eu colocar um bloco aqui e outro bloco aqui Aí eu coloco redstone, redstone, redstone e redstone Deixa eu tirar essas TNTs E ligar pra ver se funciona Não, não ligou esse de baixo E se talvez eu usar uma tocha de redstone? Ah, mas aí inverteu o sinal Eu tenho que colocar outro bloco aqui com uma tocha E agora sim eu posso ligar isso só com um comando Não! Teve um que ainda não ligou Esse aqui ainda não ligou Ah, tudo errado Ah, agora vai Agora eu fiz certo finalmente Vamos então quebrar essa tocha de redstone E puxar uma alavanca pra cá Só colocar um fio de redstone E as três TNTs E agora eu vou ligar tudo ao mesmo tempo E a gente vai descobrir o que vai acontecer Pera aí que ali eu acabei de empurrar um bloco de redstone Coisa que não deveria ter acontecido Vamos ligar a alavanca em 3, 2, 1 Já liguei! Ah, ativou só uma TNT E as outras duas estão aqui embaixo Não! Pera aí galera Vamos tentar de novo Que eu acho que isso aqui não ficou certo Talvez eu tenha que colocar a alavanca aqui Na mesma distância de todos os pistões E aí eu vou colocar a TNT de novo E lá vou eu Segundo a tentativa Ai não, as TNTs ficaram aqui E só essa conseguiu chegar ali em cima Realmente, esses pistões bugaram demais a minha mente Vamos ver o próximo vídeo Que esses pistões estão malucos demais Será que o Strider vai vir até mim? E aí ele tem um caminho de lava Que o Strider anda tranquilamente Só que aí depois tem água E ele atrai o Strider pra essa água Nossa, coitado do Strider Isso é maldade fazer isso com ele? Não, eu não quero fazer isso com o Strider Tá, tudo bem Eu vou ter que fazer Não tem jeito Eu tenho que testar os vídeos E olha que eu nem sei como ele fez aquilo De juntar a lava e a água Vamos tentar copiar o que ele tinha no vídeo Que era um caminho assim De pedra E deixa eu já colocar as pedras Aí no meio ele tinha um espaço De mais ou menos três blocos E depois colocava outro caminho de pedra Só pra delimitar onde acaba a pista Aí eu acho que pra fazer aquela coisa De água e lava Ele tinha um buraco onde a água e a lava caíam Isso vai ficar bem aqui no meio Deixa eu então fazer o buraco Ah não, só que o meu mundo só vai até aqui Aí aqui já tem bedrock Tudo bem, vamos cavar na bedrock também E a gente vai um pouco pra cá Pra colocar, sei lá, a água A água vai vir até aqui E desse outro lado a gente vai colocar a lava Lava que vai vir até esse bloco E não pode... Ai, tá tudo virando pedra Nossa galera, como que eu faço isso? Igual o que ele fez no vídeo Deixa a lava aí Deixa a lava aí E agora vamos deixar a água aí Ah, tudo virou pedra É impossível Eu não sei como ele fez aquilo Ahá, descobri um jeito que pode dar certo Se a água ficar mais baixa que a lava Ainda não é igual o que tava no vídeo Mas eu acho que funciona Eu posso até colocar a água até aqui E também posso colocar a lava mais um bloco pra frente Talvez até aqui Olha só Aí eu acho que eu até posso tapar aquele buraco lá embaixo Pro nosso querido Strider não cair lá pra baixo do vácuo Vamos encher tudo aqui de água Tudo cheio de água Quebrar esses blocos e colocar mais água Do outro lado a gente faz a mesma coisa só que com lava Lava em todos os blocos E agora a gente vai colocar o nosso Strider aqui na lava Que é o habitat dele O Strider gosta muito desse fungo distorcido E pra onde a gente for com ele Ele vai tentar nos seguir Vamos tentar vir agora na direção da água Coitado do Strider Não, para Strider, para Aí, aí ele voltou Ele voltou pra água Ele não nos segue se a gente vai no caminho da água Que genial É como se ele soubesse que a gente tá enganando ele Vem, Strider Vem, vem, me segue Vem na direção da água Aqui, chega mais Chega mais Ah, tá levando dano E aí voltou pra lava Ele é muito inteligente Não, Strider Não, não, não Volta aí pra lava Volta aí pra lava que você vai morrer fora da lava Isso Vai pra lá, vai pra lá E agora me segue Me segue aqui na água Não Ele tá levando dano Vai, volta pra lava Ai, ai, ai Boa Fiquei com pena de deixar ele morrer na água Então acabamos de descobrir que o Strider não nos segue se a gente tentar enganar ele O que é muito legal Vem até aqui, Strider E agora Volta Volta Vamos na direção da água Vem aqui Chega aqui na água Ah, tá voltando pra lava Legal Ele é inteligente Eu gostei E olha esse vídeo Tem um Steve careca E ele cortou o cabelo do Steve com uma tesoura Será que isso funciona mesmo? Ah, galera Eu preciso de uma vítima Eu preciso de alguém pra cortar o cabelo dessa pessoa Porque olha pra mim Eu não tenho tanto cabelo assim Na verdade eu não tenho nada de cabelo Talvez eu até tenha cabelo Mas nem dá pra ver Eu posso procurar nos mobs do Minecraft E tentar encontrar alguém que tenha cabelo Tipo o Pillager O Villager Talvez tenha alguma coisa de cabelo Talvez o Devastador Algum de vocês tem cabelo? Não, esse aqui é careca O Pillager é careca Vamos ver O Villager Villager tem cabelo? Não, isso não é cabelo E aqui Cabelo Ah, ele tem um chapéu Para Para de atacar, meu amigo Oh, o Saqueador Para de atacar ele Que ele vai pegar um machado E vai se vingar E o Devastador Será que ele tem cabelo? Não, ele só tem chifres Ele não tem cabelo Eu preciso encontrar alguém que tenha cabelo Eu acho que eu sei Eu vou invadir um servidor Aí, galera Entrei no server da Block Team E eu quero ver se eu encontro alguém aqui Pra deixar careca Já tô com a tesoura na mão Vamos ver se isso funciona Oh, olha o Cadres ali atrás Cadres E aí? Atos Opa O que você tá fazendo aí na vila? Eu tô tentando roubar uns itens aqui na vila Se ninguém deixou, né? Oi, uma coisa que eu nunca te falei Esse teu cabelo é bem legal Obrigado, velho Gostou? Sim E tá vendo que eu tenho uma tesoura aqui na minha mão? Sai de perto de mim Vem cá Vem cá, vem cá, Cadres Eu gosto do meu cabelo Não Cortei Ah, deu certo Você ficou careca Não Cadê meu cabelo? Já era Perdeu Agora vai ficar careca pra sempre O que você fez comigo, Atos? Eu gostava do meu cabelo Eu tenho boas notícias pra ti O quê? Tu não vai ser o único careca do server Eu vou deixar mais gente careca Ah, não Depois eu quero ver isso Vai ser o bonde dos careca Aí, agora eu vou procurar o Naru Naru E aí, Naru Tudo bom? Bom E esse teu cabelo aí? Ficou legal essa cor de cabelo? Né? Tem mó azulzão o cabelo aqui, velho Ó, bonito, velho Só eu tenho uma tesoura Eu tenho uma tesoura Seria uma pena se alguém cortasse teu cabelo Mas por que alguém faria... Aí, cortei Aí, deu certo Ficou careca Não O que você fez comigo? Ah, vai ficar assim agora pra sempre Até teu cabelo crescer de novo Que eu acho que vai demorar um pouco Não, Atos Não Você tem que ter alguma fórmula mágica aí Pra me deixar com o cabelo de novo Volta aqui, Atos A fórmula mágica que eu tenho É que todo mundo no server vai ficar careca Aí, tô chegando na casa do Vitor também Vitor Opa Vitor Vitor Eu trouxe um presente pra ti Ih, lá vem Qual que é o presente? Eu quero, mano Eu gosto de presente Gosta de presente? Eu vou treinar minhas habilidades em ti Sabe quais habilidades? Ah, não Lá vem Da última vez deu ruim, tá? Quais são? É de cabeleireiro Vou cortar teu cabelo Ah, deu certo Ficou careca Não, mano Agora eu tô careca, velho A luz tá refletindo na minha cabeça Vem, cabelo Uma coisa Que tu não é o único careca Mano, o Carlos tá parecendo banana de pijama, Naru Ô, mano Tua cabeça tá igual a de rolo Tá refletindo, mas Naru não fica mais bonito assim, Cadris? Ah, não Acho que mais bonito só sem cabeça mesmo Ah, vocês ficaram lindos Eu achei vocês lindos Olha que safado que fez isso Ai, ai Agora tá todo mundo careca naquele server Nova máquina infinita do Minecraft Ai, tem um pistão que liga outro com redstone Que vai ligar o outro com redstone E fica nesse ciclo infinitamente Como assim? Olha só O que ele fez no vídeo foi colocar um pistão e redstone E ai, outro pistão com redstone aqui Não, não, não Isso tá errado Isso tá errado É o pistão aqui com a redstone aqui Ai, a gente liga esse primeiro e... Ué? Ai, ai, não, não Eles tinham que ser pistão com slime, galera Sim, ai sim Ai eu coloco um pistão aqui com slime e o bloco de redstone Outro bloco de redstone aqui e o pistão com slime E agora, liga esse primeiro e desliga Ah, eles não ficam no ciclo infinito Chega uma hora que fica sempre ligado Não, mas desliga esse E agora, liga os dois Ai, não deu Eles não ficam ligados pra sempre Tá, mas e se eu fizer uma coisa diferente? Se eu colocar um pistão e o bloco de redstone Ai ele liga outro pistão com o bloco de redstone Que liga outro pistão com o bloco de redstone Que vai ligar outro pistão com o bloco de redstone Vamos testar se isso funciona Ah, não deu Chega uma hora que fica tudo ligado Só se eu fizesse isso um pouco maior Vamos tentar colocar três pistões de cada lado Ai eu acho que vai ficar legal 22 anos depois Ó, ficou assim Vamos ligar o primeiro e já desligar ele Oh, ah não Não, não ficou no ciclo infinito que eu achei que ia ficar Mas o que eu posso fazer é um pequeno truque pra fazer isso funcionar É só colocar um observador mirando pra lá E outro observador mirando nesse E agora sim vai ficar nesse ciclo infinito Mas tá meio esquisito Ah, sei lá, essas máquinas não tão funcionando Vamos pro próximo vídeo Ah, hoje é só maldade com os aldeões O que vai acontecer com esse aldeão? E aí ele tá dormindo feliz e contente na cama E a gente vai colocar um pistão de um lado da cama E outro pistão de outro lado É lógico que isso vai quebrar a cama Ou será que vai quebrar o aldeão ao meio? Vamos tentar Primeira coisa, eu vou deixar o tempo de noite Vai ficar escuro E aí já deixa eu me dar um efeito de visão noturna Pra ficar tudo mais claro Beleza Vamos pegar uma cama pro aldeão dormir O aldeão E vamos pegar as coisas de redstone Que é o pó de redstone O pistão E uma alavanca Agora a gente coloca a cama aqui no meio E deixa o aldeão dormir Ai não Não, esse não é o aldeão certo Esse é o pillager E agora vocês descobriram o segredo do aldeão envoltado Sim, era uma textura Vamos desligar essa textura que a gente não precisa mais E agora sim a gente tem o nosso aldeão normal Ele vai ter um pistão desse lado Ô aldeão, cuidado, você tá caindo da cama Volta Volta lá pro meio Ai, ai, ai Ele caiu da cama Volta a dormir, aldeão Volta a dormir Desculpa por te atrapalhar Aqui eu vou colocar outro pistão E vamos ligar os dois com o fio de redstone Esse fio vai vir até aqui E eu tenho que tentar deixar a alavanca mais ou menos no meio Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis Dezesseis, então o meio é bem em oito blocos Ah, deve ser por aqui o meio Vamos ligar e... Ah, quebrou a cama do aldeão Mas pelo menos não cortou o aldeão ao meio Último vídeo é o Eu Posso Desenhar o Among Us no Minecraft E olha ali como ele desenhou Ah, isso é muito bom, galera Porque a gente faz primeiro o contorno com os caldeirões vazios Depois a gente pinta a parte de dentro com os baldes de lava nos caldeirões Ou também os baldes de água no caldeirão Pra fazer a parte de cima do olho E o resultado final que a gente tem é isso aqui Olha só o Among Us no Minecraft Aqui de cima dá pra ver bem E aí, qual nota vocês acham que o meu Among Us merece? Será que merece um dez? Talvez um oito? Claro que se eu fizesse ele maior, dava pra fazer com mais detalhes Mas pequenininho assim fica desse jeito Eu até achei que tá parecido Mas é isso aí Deixamos todo mundo careca hoje Esse vídeo vai ficar por aqui Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final Deixa o like, se inscreva no canal E ative as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Assista o vídeo que tá aparecendo aí do lado Que eu tenho certeza que vocês vão gostar Valeu, falou e até a próxima Fui! Agora eu vou tentar me desculpar lá no server Que tá todo mundo careca, eles tão brabos comigo